Mato Grosso do Sul tem 21 milhões de cabeças de gado. Por décadas o Estado ocupou o primeiro lugar no ranking de maior rebanho do país. Mas acabou perdendo espaço por causa da diversificação da matriz econômica. Eucalipto, cana-de-açúcar, soja e milho também ganharam espaço. De acordo com o IBGE, hoje o rebanho do Estado é o quarto maior do Brasil. E mesmo perdendo posições, ainda merece destaque. O Estado tem maiores indicadores de produtividade. O maior exemplo disso é que nos últimos 10 anos nós reduzimos a idade média de abates de nossos animais de 4 anos para 3 anos. Segundo dados do Departamento Econômico da FamaSul, de janeiro a setembro deste ano, o Estado teve o segundo maior volume de abates de bovinos do Brasil. No total, 2 milhões e 400 mil animais. Uma queda de 12,9% em relação ao ano anterior. A exportação de carne in natura no acumulado do ano também teve retração. Foram 89 mil toneladas. Redução de 30,5%. Nós não podemos atribuir a questão sanitária. Ela é mais uma questão momentânea de mercado, né? Inclusive a própria China, que é um consumidor, um importador e outros países estão passando por dificuldade. Então, neste momento, a queda que houve, felizmente, não se deve a nenhuma barreira não tarifária impostos por países compradores. E para que os números não caiam ainda mais e para que o país continue com o livre comércio no exterior, é preciso que os produtores rurais respeitem as datas da segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa, que começou nesta terça-feira. No Planalto, a imunização é em animais de 0 a 24 meses e segue até o dia 7 de dezembro. E no Pantanal, é de mamando a caducando e segue até o dia 20 de dezembro. A expectativa é ampliar a cobertura vacinal, que em 2014 chegou a 97%. Nossa expectativa é que 100% dos produtores vacinem 100% dos seus animais. E na região de fronteira, a vacinação começou no dia 13 de outubro e vai até o dia 27 deste mês. E nessa segunda etapa, teve a alteração da faixa etária. Antes era de mamando a caducando e agora é de 0 a 24 meses. O fato de você diminuir a idade não significa que você vai ter uma diminuição do cuidado em relação à sanidade de fronteira. Nós vamos fazer com que as fêmeas que entram em trabalho de reprodução agora, elas não sejam impactadas pelo estresse da vacinação neste momento. A vacinação contra a febre afitosa é obrigatória no Brasil. O produtor rural que não fizer o procedimento, ele é multado e também tem a ficha sanitária bloqueada na Iagro. Com isso, o produtor não consegue transportar o animal e nem mesmo fazer a comercialização dele. O último surto de afitosa no estado foi há 10 anos. No entanto, hoje o rebanho já tem status de livre afitosa com vacinação. Após o término do prazo vacinal, o produtor tem até 15 dias para fazer o registro no site da Iagro. Então, vamos lá.